Caminhos, pisciclos, não em qualquer lugar, eu sei que era assim. Nossa história iria começar, mesmo a gente parou pra pensar como o tempo Esperou o tempo cego pra gente se amar Esperou o tempo cego pra gente se amar Vai-se lá saber o que vos quer dizer Vai-se lá saber o que vos quer dizer Tudo certo daquilo que você achar que é Pode ser tudo ou nada disso tudo que é Vai-se lá saber o que vos quer dizer Vai-se lá saber o que vos quer dizer O certo daquilo que você achar que é Pode ser tudo ou nada disso tudo que é O certo daquilo que você achar que é Pode ser tudo ou nada disso tudo que é Há muito tempo atrás existia um viajante Um viajante muito sábio Sabia de todas as coisas Todas as leis da física, todas as fórmulas da matemática Conhecia todos os países do mundo como se já tivesse separado em cada um deles Mas havia uma coisa que o viajante não conhecia Ele não conhecia O mar A primeira estrela voltou pro viajante Qual é o caminho que leva a ver a lutar A primeira estrela voltou pro viajante Qual é o caminho que leva a ver a lutar A primeira estrela voltou pro viajante Qual é o caminho que leva a ver a lutar A primeira estrela voltou pro viajante Qual é o caminho que leva a lutar No mar Nossos todos os países do país Nossos todos os países do mundo como se já tivesse A primeira estrela voltou para os viajantes, qual é o caminho que vai poder nos dar? A primeira estrela voltou para os viajantes, qual é o caminho que vai poder nos dar? A primeira estrela voltou para os viajantes, qual é o caminho que vai poder nos dar? A primeira estrela voltou para os viajantes, qual é o caminho que vai poder nos dar? A primeira estrela voltou para os viajantes, qual é o caminho que vai poder nos dar? É valeu a pena, a primeira estrela Contou-te o dia a dia, qual é o caminho? É valeu a pena, se eu aconestino É valeu a pena, se eu aconestino É valeu a pena, se eu aconestino Se a missão é o segredo Que nunca me faltar A primeira estrela, contou-te o dia a dia Qual é o caminho? É valeu a pena, se eu aconestino A primeira estrela, contou-te o dia a dia Qual é o caminho? É valeu a pena, se eu aconestino A primeira estrela, contou-te o dia a dia Que nunca me encherou Até quando está a primeira estrela Mas te eu aconestino Uma vez que eu aconestino E eu aconestino Que nunca me encherou Ouvir a gente Jorou sua imagem A lua sem pensar E o que conta a lei É que justo nesse instante A céu abriu E de ser lá A primeira estrela Porto forn 79 E qual é o caminho Quelamar deixa o lugar A primeira estrela Porto forn 81 E qual é o caminho Quelamar deixa o lugar Qual é o caminho que leva a meia cruzar? Aplausos